No próximo capítulo da novela, Travessia, Kiara não medirá esforços para acabar com Ari. A mocinha dará uma cartada de mestre genial e fica a um passo de colocar Ari na prisão. Primeiro, a menina vai conseguir expulsar Ari da casa de Guida de uma forma espetacular. Segundo, Kiara vai surpreender a todos. A mocinha vai até a delegacia e mostra um vídeo chocante e misterioso para Elô. A delegada fica sem palavras e diz... Kiara, agora sim o Ari não tem para onde correr. Dessa forma, Kiara vai acabar com a vida de Ari de uma forma brutal. O rapaz vai ter escolhido nunca ter conhecido Kiara na sua vida. Tudo pode acontecer quando Kiara está na sua casa pensativa, pensando em algum jeito de acabar com a vida de Ari. Ela está com sangue nos olhos. No entanto, quem aparece por ali é Guida. A moça entra no quarto da garota e em seguida dirá... Kiara, será que eu posso dar uma palavrinha com você? Kiara, não estando muito feliz com a situação, responde... Pode falar Guida, o que aconteceu? Meu pai teve alguma piora no hospital? O que foi? Guida revela... Não, não, não é nada disso. Pode ficar tranquila que seu pai está ótimo. Ainda está meio agitado, mas ele está ótimo. O que eu vim falar é sobre o Ari. Kiara inicialmente não quer falar de Ari e diz... Guida, eu não queria falar sobre esse assunto. Pode ser? Em seguida, a ex de Moretti responde... Olha, eu prometo que vou ser rápida e garanto que você vai gostar. Tá vendo esse papel aqui que eu tenho na minha mão? Pois é, é o contrato de aluguel que eu fiz com o Prates. Eu pedi para o Stênio dar uma olhadinha e o Stênio acabou me dando umas dicas que a gente pode conseguir tirar a Ari lá da casa. Claro que Kiara vai se interessar e muito por esse papel. A mocinha então diz... Deixa eu ver esse papel, mas como que a gente pode tirar o Ari de lá de dentro? Ele não fez um contrato com você? Guida revela... Pois é, por isso que eu fui no Stênio. O Stênio acabou me dizendo que como eu fiz o contrato com o Prates e o Prates não informou sobre quem era, o sobrinho que iria morar lá, eu posso pedir sim, a casa de volta, mesmo que o contrato não tenha terminado. Kiara vai abrir um sorriso e dirá... Meu Deus, Guida, isso é incrível. A gente tem que tirar o Ari de lá. Agora! Guida revela... Calma, Kiara, calma, tudo no seu tempo. A gente não pode chegar assim do nada e expulsá-lo de lá. Porém, Kiara diz... Claro que a gente pode, Guida, e é isso mesmo que eu vou fazer. Kiara então praticamente toma o contrato da mão de Guida e em seguida sairá da sua casa rumo à casa de Guida, que é onde Ari está ficando. Quem vai estar lá na casa é Ari, Dona Núbia e Tonho. Os três estarão lá quando de repente a campainha toca. Ari então vai atender e quando ele abre a porta ele dá de cara com Kiara. Ele todo sonso, fingindo que nada tivesse acontecido, dirá... Ô, gatinha... Tá aí... Que bom que tu veio, eu tava com saudade de você. Tá precisando conversar com você mesmo. Porém, quando ele ia tentar dar um abraço em Kiara, Kiara não vai deixar. A mocinha simplesmente vai se desvencilhar do abraço, vai desviar do abraço. E em seguida, a mocinha vai entrar na casa. Dona Núbia estará por ali e diz... Ô, menina Kiara, quanto tempo que eu não lhe vejo. Agora veio pra ficar de vez. Porém, Kiara dirá... Mas nem se eu perdesse a minha vida eu viria morar aqui com vocês. Na verdade, Ari, é sobre isso que eu vim falar com você. Melhor você arrumar as suas coisas, da sua mãe e de Tonho, porque vocês não vão poder morar mais nessa casa. Nesse momento, Ari pergunta... O que é que tu tá falando, Kiara? Kiara então explica dizendo... O que eu tô falando? A Guida. A Guida não quer mais que vocês morem aqui. Ela procurou o Estênio e o Estênio disse que ela tem esse poder. Já que ela alugou a casa para o Prates e não para você. Ari vai dar uma risada de deboche e dizer... Kiara, e tu acreditou nisso mesmo? Tu acreditou nisso daí? Pelo amor de Deus, Kiara. Guida tá enfiando é coisa na sua cabeça. Pare de ir atrás desse povo. Porém, Kiara, surpreendendo Ari, vai mostrar uma ordem de despejo. Não por inadimplência, não por não ter pagado o aluguel. Mas sim por essa questão que Estênio explicou. Em seguida, Ari vai ler aquela ordem de despejo. E vai ficar sem palavras, sem reação. Afinal, o rapaz vai de fato ser passado para trás. Dona Núbia, então, dirá. Mas pra onde a gente vai? Mas pra onde que Tonho vai? Kiara responde. Bom, vocês eu não sei. Mas o Tonho vai pra casa comigo. Aliás, ele vai pra casa comigo e depois vai pra Brisa, já que o garoto tinha que estar lá desde dois dias atrás. Então vai, Ari, arruma suas coisas o quanto antes. Eu não posso demorar. Ari, então, terá que ir para o seu quarto e vai começar a arrumar as coisas. No entanto, o rapaz vai estar completamente furioso. Ele não perde tempo e vai ligar para nada mais, nada menos do que Prates. É isso mesmo. O rapaz estando completamente furioso e não acreditando que isso está acontecendo com ele, vai ligar para Prates, para tirar satisfação. Nesse momento, quando Prates atender, Ari já vai começar a falar um monte. Ele vai dizer. Prates, que história é essa que eu estou sendo despejado daqui? Ah, tu não sabe, né? Tu não sabe. Pois então, Kiara veio com uma ordem de despejo, dizendo que eu tenho que sair da casa, porque Guida alugou para você e não para mim. Isso é possível? Isso é possível? Nesse momento, Ari vai ficar sabendo que é possível e que foi por isso que Prates, esse tempo todo, pediu para que ele não revelasse a ninguém que estava morando na casa de Guida. Ari, então, vai ficar mais revoltado ainda. Ele dirá. Isso é um absurdo. É um absurdo. Primeiro eu tenho que fazer tudo o que eu fiz. Passar as ações de Kiara para o meu nome sem guerra saber, com aquela assinatura lá, secreta que ele tinha. Agora eu vou ter que sair da casa que eu consegui por direito, porque eu não posso alugar no teu nome e eu morar. Isso é um absurdo. Mas pode deixar, pode deixar, Prates, que isso vai ter volta. Isso não vai ficar assim, não. Ari, então, vai arrumar todas as suas coisas, Dona Núbia também vai arrumar as delas e a de Tonho, e assim, quando eles se encontrarem na sala de novo, eles vão ter que sair de lá. Dona Núbia vai junto de Ari e Kiara ficará com Tonho. No entanto, Kiara vai aprontar mais uma para cima de Ari. A mocinha não perde tempo e vai para a delegacia, lá na delegacia de Elô. A mocinha chega por ali e Elô estranha a presença da filha de guerra na delegacia. Elô, então, pergunta. Kiara? Filha do guerra? Aconteceu alguma coisa? Você está fazendo o que aqui? Kiara revela. Elô, eu tenho uma prova. Uma prova muito boa, que eu acho que pode resolver toda essa situação e colocar Ari na cadeia. Elô, então, pergunta. Prova? Que prova? Do que é que você está falando? Kiara, então, pega o seu telefone e entrega ele a Elô. Elô, então, vai começar a assistir um vídeo de Ari confessando tudo. Sabe aquele momento que Ari foi para o quarto conversar com Pratis e acabou confessando tudo? Pois é, Kiara estava ali na porta do quarto. E sem que Ari percebesse, a mocinha gravou absolutamente tudo. É isso mesmo, Kiara conseguiu gravar a confissão de culpa de Ari. E por isso, ela está ali na delegacia mostrando aquele vídeo para Elô. Elô vai assistindo aquele vídeo, vai ouvindo absolutamente tudo o que Ari vai dizendo e, em seguida, fica chocada. A moça vai dizer, Kiara, como é que você conseguiu esse vídeo? Kiara revela, eu acabei filmando o Ari confessando tudo. Assim, Elô dirá. Esse vídeo aqui, Kiara, pode ser a salvação para a empresa do seu pai e pode ser a condenação de Ari. Kiara fica muito feliz que ela está ajudando em ela. Agora, Kiara pergunta, tá, mas, e aí, o que a gente vai fazer agora? A gente tem uma confissão de culpa. Isso é uma prova muito importante, não é? Em seguida, Elô dirá. Sim, sim, é uma prova muito importante. E é uma prova que pode condenar Ari. Mas agora eu preciso que você vá embora. Eu vou chamar Ari aqui até a delegacia e vou pedir para prestar esclarecimentos. Se o rapaz conseguir explicar o porquê é que esse áudio, esse vídeo foi gravado, o porquê que ele estava confessando tudo, aí eu não vou conseguir prendê-lo. Mas se ele se enrolar, Kiara, garanto a você que você vai receber a melhor notícia dos últimos tempos. Kiara, então, agradece Donelô e vai sair ali da delegacia a pedido da delegada. Após alguns minutos, quem aparece por ali é Ari. O rapaz entra na sala de Donelô e diz Donelô, como vai? Tu me chamou aqui? Elô responde Chamei, chamei sim. É, eu preciso que você preste alguns esclarecimentos. E não é sobre a guarda do Tonho não, viu? Ari já fica tenso, mas pergunta a ela do que se trata. Nesse momento, Elô vai colocar o vídeo que Kiara gravou para Ari assistir. Conforme Ari vai assistindo, ele fica chocado porque ele não sabia da existência desse vídeo. Após passar todo o vídeo, Elô dirá. E aí, qual a sua explicação? Só toma muito cuidado, porque dependendo do que você vai dizer, eu te prendo agora. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo da novela Travessia. E você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Você acha que Ari vai ser preso ou será que o rapaz mais uma vez vai conseguir se safar e não vai pagar pelo que fez? Deixo o que você acha que vai acontecer aqui nos comentários. Eu acho que ele tem que ser preso e pagar por tudo. E vocês? Em seguida, Ari estará um pouco em choque pensando no que ele vai falar. Elô pressiona a ele para ele dizer alguma coisa, alguma explicação. Ari então dirá. Onde que... Onde que conseguiram esse vídeo? Elô revela. Kiara. Kiara filmou enquanto estava na sua casa e você estava ligando para o Pratis. Agora vai. Se explica. Senão você é obrigado a te prender sem explicação alguma. Ari respira fundo e tenta dizer que esse vídeo está fora de contexto. Que esse vídeo não representa o que é a realidade. Isso porque ele estava falando sobre uma outra coisa nada a ver com o que estão pensando. Elô não caindo muito na do rapaz girar. Ah sim, você está dizendo então que na verdade tudo isso era um outro assunto. Não era sobre guerra, não era sobre assinatura dele. Como você conseguiu ela? Ari na maior cara de pau vai confirmar para Elô e vai torcer para que tenha colado essa sua história. Porém, Elô não é qualquer delegada. A moça simplesmente dirá Ari, eu não consigo acreditar nessa sua versão. Na verdade, a sua versão tem muitos furos que não conseguem se conectar entre si. Entende? Por isso, eu não tenho outra opção a não ser lhe prender. Está preso. Ari fica desesperado e diz que deve haver alguma outra maneira dele explicar isso melhor para Elô. Mas, a própria delegada dirá que não tem o que explicar e revela que ele será preso. Ari, então, vai ser levado lá para a prisão e ficará por alguns dias esperando o seu julgamento. mas antes de ir embora não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!